Já estamos de volta, obrigado pela sua audiência, muito obrigado porque você está aí acompanhando a gente. E olha, você pode falar com a gente nas nossas redes sociais, facebook.com.br ntjornalismo é o nosso Facebook, o Instagram, arroba ntjornalismo e tem o nosso site, novotempo.com.br jornalismo, acompanha as nossas discussões, interaja junto com a gente. Essa semana foi dia dos professores, dia 15 de outubro, queria aproveitar então, mandar um abraço para todos os professores que nos acompanham, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência, por realizar esse trabalho que é tão importante para a nossa sociedade, a gente sempre comenta isso aqui no Redação, então parabéns de verdade, de todo o coração aí, para todos os professores. Parabéns a você, ó, falamos isso. Olha só, parabéns a você. Ah, mas eu já fui, né gente, no passado. Você foi um professor, ué? Sempre um professor, né? Você acha? Eu acho. Obrigado. Eu vou te chamar de professor esse bloco inteiro, Wagner. Ai, gente. Tá bom, eu aceito. É difícil aguentar o leite às vezes, sabe? Dito isso, a gente vai para a nossa discussão que tem a ver com educação. Segundo dados divulgados pelo Censo da Educação Superior, em 2017, o curso de pedagogia foi o que mais teve estudantes se formando no país. Um milhão e dois 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 surja um dado como esse, algumas semanas depois de uma outra pesquisa que, inclusive, a gente debateu aqui. A pesquisa diz que 49% dos professores não recomendariam a profissão. O que está rolando? Será que os estudantes não estão conversando com os professores formados para criarem uma cadeia dessa informação? O que está rolando? Olha, professor Wagner... Faltou levantar o dedinho. Professor, eu posso falar? Não. O que eu acho que acontece, talvez seja uma coisa que passa na cabeça de muita gente, talvez, inclusive, passe na nossa cabeça. Eu acho que existe uma diferença fácil de perceber entre como o mercado, ou como, sei lá, vou chamar assim, o sistema educacional brasileiro, deu a figura do professor, e aí o professor, principalmente ensino fundamental, o ensino médio não ganha bem, tem todas aquelas dificuldades que a gente sempre fala, mas, por outro lado, as pessoas sabem, num consciente coletivo, incoletivo não, um inconsciente coletivo, desculpa, um inconsciente coletivo... O consciente coletivo dá importância do professor. Eu vou tirar, talvez, isso aqui por mim, vou dar o meu exemplo. Lógico que eu não sirvo para todo mundo, mas assim, eu sei da importância de um professor, mas se alguém me perguntasse hoje se eu gostaria de ser um professor do ensino fundamental e ensino médio, talvez eu recuasse. Por quê? Puxa, eu acho que tem outras profissões que podem me dar um retorno financeiro melhor. Por que eu estou colocando isso? Nesse processo de pensar algumas coisas, sobre que profissão seguir, etc., acho que muita gente, às vezes, pensa assim, bom, ser professor pode ser uma coisa legal, ainda que eu não ganhe muito bem, etc., acho que tem alguma coisa dentro de si que fala assim, cara, é uma coisa que eu posso fazer bem para os outros, ainda que eu não seja tão reconhecido financeiramente por isso. Deixa eu fazer uma conjectura aqui. A gente discutiu, acho que na semana passada, sobre as eleições, né? Acho que foi semana passada. E de quanta gente nova entrou em diferentes funções. Porque a gente interpreta de que o Brasil estava cansado de uma chamada antiga política e quiseram dar uma renovada. Será que de tanto a gente ouvir dizer de que a gente só muda um país através da educação, é isso que motivou, de repente, essa quantidade enorme de jovens em buscar essa profissão, buscando, de fato, uma mudança no país? Eu concordo com isso. Eu acho que tem essa mensagem política por trás. A gente vê aí esse projeto da base nacional comum, que existe esse incentivo, essa questão da doutrinação nas escolas, do que o professor pode falar, do que ele não pode falar. Essa questão da doutrinação, por exemplo, é a prova viva de que o professor tem algumas limitações dentro da sala de aula. Tem algumas pessoas que defendem, tem outras que não defendem. E aí, através do posicionamento do professor, os alunos também refletem aquele tipo de pensamento. Então, eu acho que existe esse interesse também, né? De você disseminar pensamentos políticos. As pessoas têm essa consciência de que o professor acaba cumprindo esse papel. Sim, sim. Ainda que tenha gente que seja contra ou a favor. Então, se eu quero ser uma multiplicadora, ser professora pode ser um caminho, né? E eu acho que tem muito a ver com isso também. Pode ser que algum percentual desses 125 mil que se formaram em 2017 tenha esse pensamento. Mas eu não acredito que seja isso. Eu acho que é mais pelas opções. O que você quer fazer na faculdade? Eu quero fazer engenharia. Mas não consegui. Minha segunda opção. Minha segunda opção é magistério, então. Tenho a impressão de que seja. Pode ser mesmo. De que seja porque pela facilidade da entrada, do ingresso. Quem sabe o custo. Às vezes é uma faculdade de engenharia muito mais cara. Muito mais cara. Por exemplo, uma faculdade de pedagogia, né? Do que a de pedagogia. Então, eu penso que é muito mais por essas razões que a gente tem esse número tão grande. Porque um em cada dez alunos da graduação foram para o magistério. Isso é muita coisa. Porque a gente tem quantos cursos oferecidos, né? Direito, medicina, enfermagem, rádio, TV, jornalismo. São diversas. São várias dezenas. E aí você tem de todo esse universo, de cada dez alunos, um deles vai escolher o magistério. E aí a gente tem ao mesmo tempo, aquela mesma pesquisa que você comentou, Wagner, que a gente debateu aqui, que 49% dos professores não indicam a própria profissão. A gente via também o número de jovens que dizem, professor é algo que eu não quero ser. Tinha um número enorme, um percentual enorme. Então, mas aí eu acho que é por isso, se a gente for pensar, né? Ah, é um curso barato, é menos concorrido, digamos assim. Beleza. Mas é recente essa mudança de quadro. Há quantos anos que Direito ficava em primeiro lugar, Medicina, os cursos mais concorridos? Em primeiro lugar com o quê? Assim, dos mais atraentes. Não, eles continuam sendo os mais atraentes, mas nunca foram os com o maior número, até por conta da limitação de vagas, entendeu? É, de pessoas formadas nessa área, né? É, não sei. Agora, tem uma parte aqui da pesquisa que diz que um terço desses entrevistados, eles disseram que eles optaram por pedagogia por não terem outra opção. Olha aí, um terço. Um terço. Agora, eu não sei o que eles chamam de outra opção, eu não sei se é nesse sentido que você disse, olha, eu gostaria de fazer engenharia, mas não é uma opção para mim, eu só posso fazer aqui pedagogia, enfim. Ou, sabe aquela coisa da pessoa estar perdida? Ah, eu não sei muito bem o que eu vou fazer. Antigamente tinha muito pessoal que ia para administração, né? Eu não sei o que eu vou fazer, eu vou fazer administração, que é uma coisa ampla. Eu não sei se de repente é por aí. Me lembre aqui, qual que é o curso? Pedagogia. Pedagogia, né? Pedagogia. Agora, vale lembrar que para ser professor não precisa ser formado em pedagogia. Tem letras, licenciatura em outros cursos. Não, mas é que a pedagogia vai para... É só sobre pedagogia. Agora, tem um dado interessante que eu lembro que está relacionado a essa pesquisa. Só um parênteses, pegando aqui o que a Luísa disse. É interessante, porque se a gente tem esse grande número de pedagogos se formando, mas não é o número total de professores. A gente tem gente saindo das faculdades de letras, de matemática, de história, de geografia, muitas licenciaturas que também essas pessoas se tornarão professores. Aí, se a gente juntar todo esse grupo, será que é porque não tem outras opções mesmo? Ah, eu... Por favor, minha gente. Bom, eu não sei. A pesquisa entrevistou essas pessoas. É, pedagogia. E um terço dessas pessoas disse... Não, eu estou falando assim, fazendo paralelo com... Você falou, mas será que é porque não tem mesmo opção? Não sei, mas as pessoas responderam... Um terço desses não tem. Não, mas fazendo paralelo com essa questão das pessoas não terem o prazer de serem professores. Então, tipo, a gente tem que refletir nesse sentido aí. É que assim, você tem um terço que... Se tomar só como base pedagogia, tá, mas professor não é só isso. Mas é que assim, se por um lado você tem um terço que disse que foi fazer pedagogia porque não tinha outra opção, você tem dois terços que foram porque queriam mesmo. É, sim. Então, é natural ter esse tipo de análise também. Agora, tem uma coisa que é muito interessante pensar dessa questão de quem se forma ou quem ingressa em pedagogia, que é o seguinte. Atualmente no Brasil, esses dados, eu não lembro se são dessa mesma pesquisa. A produção pode me ajudar a lembrar. São dessa mesma pesquisa ou de uma outra pesquisa que diz que 60% das pessoas que fazem pedagogia hoje no Brasil é do Censo da Educação Superior, feito então pelo Ministério da Educação. 60% das pessoas que fazem pedagogia hoje no Brasil fazem por ensino à distância. EAD. Ou seja... Isso facilita ainda mais você ingressar no curso, né? Porque o EAD costuma ser mais barato, né, do que um curso presencial e um curso que costuma ser um pouco mais barato, já que a pedagogia ser ainda mais barato, torna ele ainda mais acessível e bate com várias dessas coisas que a gente colocou. 80%. Como você mesmo comentou, acho que baseado nessa pesquisa, dois em cada três que estão fazendo pedagogia, por conta dessa pesquisa dá para pensar, olha, eles estão fazendo porque eles querem, mas um em cada três pensam, ah, é porque é o que tem a mão aí, entendeu? Pode ser por uma questão de preço ou disponibilidade de faculdade. É, gente, mas não faça só porque não tem opção, não. Porque aí você não vai se realizar profissionalmente, quando você receber o seu diploma, não vai ter aquele sentido, aquele prazer, aquele engajamento de... É, isso é verdade, com certeza. Então, vamos refletir porque realização profissional é tudo de bom. A escolha da profissão é um momento muito difícil da vida, né? E precisa ser muito bem pensado, porque depois você vai carregar essa profissão para o resto da vida. Você vai conseguir sair depois que você estiver dentro dela. Exatamente. A gente vai para o intervalo agora. Na volta, a gente conversa sobre a busca por cesarianas, que só cresce aqui no Brasil. Redação volta já.